Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o PES 2022. Infelizmente, eu não vou dar nenhuma notícia oficial sobre o jogo, até mesmo porque a própria Konami parece não se preocupar nem um pouco com isso. Mas, como aqui no canal, galera, eu sempre gravo um vídeo ou outro falando sobre o que eu penso sobre o jogo, né? Assuntos que envolvam o jogo, porque francamente o meu canal é sobre PES, ele é sobre futebol digital e o PES é o jogo que eu levo bastante a sério, porque há mais de um ano o PES já é... eu já levo ele como um trabalho, então no meu trabalho eu tenho bastante responsabilidade, né? Eu tento ter, pelo menos, né? E assim, galera, nesse vídeo aqui eu vou falar algumas coisas sobre o PES 2022, mesmo que seja bem abstrato, que a gente não tenha absolutamente nada sobre isso. Mas, bom, vamos aí então, galera. Espero que vocês deixem um likezinho, né? E deixem também a opinião de vocês, depois de vocês assistirem o vídeo, deixem a opinião de vocês que ele é bem importante também, beleza? O like no vídeo aí eu peço pra ajudar o trabalho aqui do canal, né? E principalmente se vocês concordam com o que eu tô falando, com o que eu vou falar aqui no vídeo, Sei que a Konami não merece like de ninguém, né, rapaziada? Mas, vamos aí então. Bom, galera, o PES 2022 é um jogo que, desde que saiu o teaser dele, ele promete bastante coisa, porque é um jogo que vai mudar a engine, motor gráfico, a Unreal Engine é um motor gráfico aí que tem bastante potencial, né? Pra entregar jogos de alta qualidade gráfica, mas a gente sabe que a parte gráfica sempre foi algo muito positivo no PES, né? E a gente não espera só isso do jogo, não. Então, assim, o primeiro hype foi pela parte gráfica e da troca de motor também, porque isso vai trazer novas mecânicas e vai mudar a gameplay do jogo, né? Então, a gente fica com a expectativa lá em cima. Mas a gente tá aí no mês de junho, né? Tô gravando o vídeo no dia 16 de junho e ele tá indo ao ar hoje mesmo, né? Uma semana que ficou rodeada de expectativas aí da comunidade do jogo e minha também, galera, como criador de conteúdo, porque eu tô, assim, cara, numa expectativa muito grande de poder trazer informações do PES 2021 aqui pro canal, pra vocês, né? Que são as pessoas que dão vida ao canal, né, galera? Porque se eu não tivesse o apoio de vocês aqui no canal, o canal não existiria, né? Então, graças a Deus a gente consegue ter um alcance. Mas a Konami, galera, infelizmente aí parece que a sensação que eles passam pra nós aí, né? Criadores de conteúdo e comunidade é que eles vivem numa bolha onde eles se fecham. E, cara, assim, eu vou falar o porquê, a sensação que eu tenho que a Konami se fecha nessa bolha, tá, rapaziada? Porque eles postam lá no Twitter oficial da Konami, o Twitter oficial de PES, tá? Eles postam campanhas, né? Eles estão fazendo uma hashtag da Euro e Futebol pra votar, até na tela inicial do PES tem, né? Pra votar na seleção que vai ser campeão da Eurocopa e a seleção mais votada, ela vai ganhar essa hashtag. E aí é uma campanha valendo 100 mil GPs. Tipo, 100 mil GPs pra quê, galera? Quem é que quer 100 mil GPs no MyClub? Quem joga desde o início do jogo, velho, não tem o que fazer com 100 mil GPs. Não tem. E é bem bizarro porque o MyClub não tem conteúdo, o PES 2021 é um Ctrl-C, Ctrl-V do PES 2020. Então a gente tá há dois anos com o mesmo jogo, a Konami não anuncia um evento onde ela vai soltar as informações do PES. Eu vou falar do FIFA, tá? A EA, galera, tem um evento que vai ao ar dia 22 de julho. A EA ficou de fora da E3, o evento aí que anuncia os games, né? Eles ficaram de fora, mas eles já anunciaram. Estamos de fora da E3, dia 22 de julho teremos o nosso evento. Então a comunidade FIFA já fica aguardando que sabe que dia 22 de julho vai vir informações sobre o jogo, sobre o FIFA, né? E a Konami soltou uma nota dizendo que tava de fora da E3 e nada mais. Então fora da E3. E quando que vem as notícias de PES 2022? Ninguém sabe. Aí o Lingard, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Pra quem não sabe, eu vou deixar como sugestão no final desse vídeo. Fica postando aqueles enigmas dele lá no Twitter, depois some. E as redes oficiais do PES ficam postando essas campanhas de 100 mil GPs. Só que eles não veem que o jogo já morreu, que o PES 2021... Galera, é dois anos jogando o mesmo jogo, rapaziada. Então assim, a galera tá na expectativa do PES 2022. A gente não sabe qual plataforma vai ser jogado o jogo, se vai ser uma atualização pro PlayStation 4 ou não. A gente não sabe como vai ser. A gente não tem anúncio de nenhum evento, a gente não sabe quando vai sair trailer. A gente não sabe absolutamente nada, cara. A sensação que eu tenho com o PES, com a Konami, é de que é de abandono total. Que o jogo tá totalmente abandonado. E que a qualquer momento a Konami vai soltar um trailer do PES 2022. Vai fazer aquele jogo... Vai fazer aquele trabalho padrão deles pra vender mais um ano. Vender umas moedas. Bater as metas de arrecadação anual aí da empresa. E vida que segue, ano que vem saiu outro PES. Tipo assim, parece que eles não tem uma preocupação em... E não valorizam a comunidade do jogo, quem é fã da franquia, quem é criador de conteúdo. Porque eles não alimentam o jogo, não alimentam a comunidade, não geram expectativa, não revelam nada. Aí a gente não sabe se o jogo vai... E já começa a questionar, galera. Parece que o jogo... Não sei se eles estão terminando o jogo a tempo. A gente não sabe de absolutamente nada. Lá na EA e no FIFA eles começam... Tem a beta do jogo, que algumas pessoas podem testar. Do lado da Konami, a gente não tem beta, a gente não tem nada. Galera, não tô acusando, tá? Não tô dizendo que a empresa faz isso. Eu tô falando com essa sensação que eu tenho, tá? Não sei se vocês concordam. Aí eu vejo muita gente comentar lá no Twitter da Konami, nas redes sociais da Konami. Quando eles postam alguma coisa desse mundinho louco deles aí. De uma campanha de 100 mil GPs do PES. Onde ninguém vai usar esses 100 mil GPs pra praticamente nada, tá? Aí a galera comenta pedindo trailer do PES 2021, notícias do PES 2022. Notícias do PES 2022, alguma informação. E, velho, é o silêncio. Silêncio total por parte das redes da Konami. Por parte das pessoas que trabalham, né? Silêncio total. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nenhum evento. Só especulação, galera. Tudo que vocês podem ver é especulação. E assim, galera, criadores de conteúdo sobre o jogo que eu me insiro nisso, né? Na verdade é que, cara, frustrante demais criar conteúdo pra um jogo onde parece que a comunidade se preocupa muito mais com o jogo do que a própria empresa. A sensação que eu tenho, eu acho que muita gente também, né? Então aqui no meu canal eu posso emitir a minha opinião. É a sensação que eu tenho, né? Eu não tenho como cravar isso, né? Mas é triste, rapaz, é bem chato, né? Não poder criar conteúdo sobre um jogo onde o PES 2021 já, há bastante tempo, já acabou. A gente pega a Eurocopa, uma competição que a Konami tem os direitos da competição. Os times dentro do PES europeus não estão atualizados. O Benzema não tá na França. O Benzema é titular da França. Os elencos não estão atualizados. Vai vir uma atualização na próxima semana ou na outra. E a Eurocopa já vai estar acabando, tá ligado? E lá no FIFA, velho, velhos, que não tem os direitos da competição, os elencos já estão atualizados. É um tapa na cara, né, velho? E sem contar que eventos, né? Eventos no Ultimate Team, todo dia tem desafio novo, as paradas lá. E com os jogadores que estão da Euro. Não são desafios oficiais da Eurocopa, mas eles colocam os jogadores da seleção que estão jogando lá. Pistec, jogadores da Suécia pra fazer DME. E no PES, no MyClub. Campanha de 100 mil GPs. Então, o PES 2022, galera, infelizmente, bem preocupante. Me preocupa até mesmo pra continuar trabalhando com um jogo onde parece que a empresa faz as coisas empurrando com a barriga e eu, sinceramente, levo bem a sério o meu trabalho aqui pra ficar nas mãos, né, de um game onde nós, comunidade, criadores de conteúdo, nos preocupamos mais com o jogo do que a empresa que desenvolve ele e não fala sobre evento nenhum de revelação, não fala sobre datas, não fala sobre novos modos que foram prometidos, né, novos modos de jogo, cutscenes, animações, Master League que vai ser reformulada. Não sabemos nada, né? O que algumas pessoas dizem é que tá tudo dentro do prazo, dentro do planejamento da Konami. Mas o que me chateia é que a Konami não consegue perceber que o PES 2021 acabou, não tem mais o que alimentar. Infelizmente, já foi o jogo. É o mesmo jogo do PES 2020, jogado há dois anos. E eu tenho alguns amigos que jogam o PES em ótimo nível e fãs da franquia que já pararam de jogar e eu falei, pô, velho, bora continuar aí e tal. Não dá, velho. Dois anos mesmo jogo e eu não tenho o que falar pra rapaziada, né? Basicamente é isso, tá, galera? Eu botei o texto aí sobre o PES 2022 porque a expectativa de vocês, vocês podem multiplicar por 5 ou por 10, que é a minha expectativa com o jogo. Mas, infelizmente, como a gente começa com esse silêncio, né? Assim, cara, a Konami tem todo o direito de não postar nada sobre o PES 2022 se não tá dentro do cronograma dela. Mas faz que nem a EA, velho. Bota uma data, irmão. Bota uma data de anúncio. Tá entendendo? Tipo, valoriza a comunidade do jogo. Não acontece isso, tá, rapaziada? Bom, o vídeo tá ficando muito longo, né? E não é um vídeo informativo como eu gostaria. É mais falando sobre o futuro, talvez, da franquia. Deixando a minha opinião um pouco sobre o jogo aí, né? E basicamente é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Se vocês assistiram, demonstra que vocês se importam com o canal, se importam com o jogo, talvez, com a franquia. E acho que principalmente com o canal aí, e concordam às vezes, né? Ou não com as coisas que eu falo. Mas é importante vocês deixarem a opinião de vocês aí também, beleza, galera? Então é isso. Qualquer momento, quando a Konami resolver falar algo sobre o PS22, eu trago pra vocês em primeira mão. Enquanto isso, seguimos aí nosso trabalho aqui no canal, torcendo por dias melhores aí pro jogo. Fechou, rapaziada? Um grande abraço a todos vocês, então. Fiquem com Deus, até a próxima e valeu! Fiquem com Deus, até a próxima e valeu!